Oi meu povo, tudo bem? Mais um vídeo da série Coimbra 1000 e esse eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a Páscoa em Portugal, ou pelo menos aqui em Coimbra. Bom, os supermercados aqui, eu frequentei alguns e diferentemente do Brasil, eles têm uma sessão bem pequena destinada à Páscoa. No Brasil, os supermercados têm uma sessão gigantesca, né? Com ovos de Páscoa, assim, no teto, vários, né? Muita quantidade mesmo. E aqui o que eu notei é que essa área reservada pra Páscoa é bem menor. E também a variedade de ovos de Páscoa também é menor. Porque a gente é acostumado a ver uma variedade enorme de ovos de Páscoa, de todos os tamanhos, tipos, e geralmente eles são relacionados com bombom, né? Bombom sonho de valsa, ovo sonho de valsa. Então tem muito essa questão. Mas aqui eu notei essa diferença. São poucos ovos que são relacionados a bombons e a maioria dos ovos são mais destinados ao público infantil. Por exemplo, os ovos são ovos da Barbie, ovos do filme Carros. Então, ovos de Páscoa nesse estilo com a temática infantil. Os preços também é uma questão bem diferente. Aqui eles são muito mais acessíveis. Eu vi ovos de Páscoa, assim, nesse tamanho, não sei a quantidade, gente, de gramas do ovo, não me lembro. Mas de um tamanho, assim, razoável, por 7, por 8 euros. Enquanto lá no Brasil os ovos de Páscoa estão caríssimos, né? Então todo mundo falando que qualquer ovo, no mínimo, 50 reais. Eu filmei um pouquinho dessa sessão do supermercado. Eu fui no Continente, numa sessão lá específica de Páscoa, de chocolates e tudo. Lá tem muitos coelhinhos também. E os coelhinhos, mesmo os grandes, eles estavam em torno de 2 euros cada. Sendo que eu lembro que era bem mais caro isso no Brasil, mesmo os coelhinhos. Então eu filmei um pouquinho pra vocês. Espero que eu tenha conseguido pegar alguns preços. E que vocês tenham noção de como funciona a Páscoa por aqui. Páscoa por aqui. Páscoa por aqui. Páscoa por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei. Se inscrever aqui embaixo no canal se é a primeira vez que você está me assistindo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!